Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil. A gente viu nesse sábado a primeira vitória do Toronto Raptors na série final da Conferência Leste. Raptors ganhando por 99 a 84. E o Cleveland Cavaliers, a gente viu um Cavs irreconhecível em relação aos dois primeiros jogos. A bola de 3 não caiu tanto, se não pelo J.R. Smith, que esteve muito bem, teve um bom aproveitamento. O LeBron James teve mais uma vez com a sua velha forma nos playoffs. Só que Kyrie Irving teve um primeiro tempo bom, depois desapareceu no segundo tempo. Kevin Love parece que não foi a Toronto, parece que ficou em Cleveland. Enfim, a gente não sabe e até deixo a pergunta onde está Kevin Love, onde estará Kevin Love nesse momento. Enfim, o Cavs deixou a desejar em muitos aspectos. Teve uma defesa muito frouxa em relação aos outros jogos. E se a gente for comparar com a performance do time do Raptors, o Raptors com muito mais intensidade do que nos dois jogos anteriores. Time muito aplicado na defesa, no ataque. A gente sabe que com o teu ataque do Cavs é muito complicado. O Cavs ajudou também, mas o Raptors teve muito mérito. Alguns jogadores que voltaram a aparecer muito bem. Kyle Lowry, principalmente, acordou o Kyle Lowry. Obviamente não teve atuação muito brilhante, voltou a ter problemas com faltas. Mas, outro jogador, a bola dele caindo muito mais, muito mais agressivo em quadra. Demander Rosen, brilhando como sempre. Voltou a ser o cestinha do Raptors. O Raptors está sendo o principal jogador do Raptors nessa série contra o Cavs. Bismarck Biombo. Sensacional a performance dele. 26 rebotes. 26 rebotes é muita coisa, meus amigos. A galera já está aí confundindo, né? Bismarck Biombo com Dikemi Mutombo. Bismarck Mutombo, Dikemi, Biombo. A gente já não sabe mais o que é. E até porque os dois jogadores têm o fato em comum de serem nascidos no Congo. O Tombo Malenda e o Biombo. Vem aí fazendo seu nome com a camiseta do Toronto Raptors. Que performance dele. Jogador muito intenso. O que, às vezes, carece de técnica ao Biombo. Ele tem de coração, tem de entrega. E, em algumas partidas, as coisas vão muito bem pra ele. Muito legal ver o Biombo com uma atuação dessa em um jogo de playoffs. E o Corey Joseph apareceu muito bem também. O primeiro jogo dele foi desastroso. O segundo jogo ele já melhorou. Tinha sido nos poucos que se salvaram. E voltou a aparecer muito bem agora no terceiro jogo. Raptors se recompondo. E sem a presença do Jonas Valanciunas. Vale lembrar. A gente ainda não sabe o que vai acontecer no jogo 4 entre as duas equipes. Mas se o Valanciunas voltar, a série vai ficar ainda mais complicada pro Cleveland Cavaliers. Grande vitória do Raptors. E eu quero saber o que vocês acham agora que vai ser essa série. Beleza, galera?